Estamos aqui no nosso Cacique em Cultura pela Rádio Cacique Itaubaté. Boa tarde a todos, né? Esse clima sempre surpreendente, né? Nós imaginamos A e vem B, mas estamos aqui levando, né? Hoje nós temos um convidado muito especial e um convidado que eu digo especial porque eu nunca deixo ninguém esquecer que Itaubaté é a capital nacional da literatura infantil e nada melhor do que conversarmos com o André Luiz Cabral da editora Casa Cultura que tem um trabalho assim maravilhoso que desenvolve pela literatura que nós temos ainda sobrevivendo a duras penas na nossa cidade, né? na capital da literatura, né? Boa tarde André. Boa tarde Dimas, boa tarde o pessoal que está ouvindo a Rádio Cacique. É sempre um prazer estar presente aqui na rádio, rádio parceira dos nossos projetos também e né? Sempre bom falar de literatura apesar do do mercado sofrido, mas estamos aí lutando. É e é muito importante isso, né? Da gente procurar entender o que vem a ser esse mercado para que a gente possa inclusive levar estímulo para com que as crianças, os jovens, né? Os adolescentes, enfim, e também as pessoas com mais idade, né? Mais maduras, é que elas vejam nisso a importância de você fazer literatura e nós vamos estar aqui esclarecendo hoje muitas coisas aqui com André. André, uma pessoa que pretende lançar um livro, ela tem um livro que ela quer lançar, como é que ela, eu estou dizendo de um leigo, né? Que ele não sabe por onde ele passa primeiro, né? Quais são os trâmites? Como é que a pessoa tem que fazer para poder lançar um livro? Você que tem uma editora, como é que faria isso? De certa forma, Dimas, o processo ele é simples, né? Partindo do princípio que a pessoa tenha um conteúdo escrito, né? O processo de produção no livro é simples. O que a gente encontra muito é aquela pessoa normalmente de mais idade que tem vários rascunhos, né? Então a pessoa foi rascunhando, fez um caderno, anotou num pedaço de papel, enfim, foi somando aquilo, engavetando aquele material e aí em algum momento ela resolve tentar fazer alguma coisa, então aí sim ela fica perdida, por quê? Porque ela não sabe por onde começar. O começo é o contato, né? Certo. Entra em contato, a gente vai conversar, vai entender que material é esse que essa pessoa tem, né? O princípio é avaliar como esse material está montado. Normalmente, normalmente não, né? Hoje já é mais comum o material estar digitado, né? Mas a gente encontra alguns casos do material manuscrito, né? Então assim, é aquele processo, né? De digitação, de preparação de texto, de formatação inicial, entender número de páginas, enfim. Entender a letra. É, também. Mas a partir disso a gente consegue começar a conversar efetivamente sobre produção de livro, né? Hoje a gente tem uma facilidade que equipamentos gráficos, eles permitem que a gente imprima quantidades pequenas de livros, né? Num preço não absurdo, né? Ele não é um preço ideal. Preço de livro já não é um valor ideal, né? Exato. Mas exigências de equipamento, até alguns anos atrás, faziam com que a viabilidade de impressão só fosse possível a partir de 300 exemplares, 500 exemplares. E isso onerava muito aquela pessoa que está querendo realizar um sonho, né? Normalmente, a imensa maioria das pessoas que publica, ela não tem o tino comercial para aquilo ali. E às vezes nem um patrocínio, né? Muito raro, né? É muito raro. Então, assim, a ideia da pessoa normalmente é realização de sonho, né? Ela quer publicar, ela quer ver aquele conteúdo publicado. Então, hoje, pelo menos nesse ponto, o mercado já permite uma viabilização do projeto, né? A gente consegue fazer poucos exemplares, o que impacta em menos investimentos dessa pessoa, né? E a materialização do livro. Então, assim, hoje a gente trabalha muito com publicações de pequena tiragem, porque permite que a gente faça um lançamento, né? A pessoa vivencia aquele momento, que ela consiga ou não, né? Dar conta daquela quantidade de livros que ela imprimiu. Se ela conseguiu, ela pode refazer a pequena quantidade e assim ela vai investindo aos poucos e vai entendendo como funciona o maior problema do mercado literário, que é a venda, né? Correto. A venda é o maior problema do mercado. Então, assim, questão de livrarias, percentuais, material consignado, envio de livros, notas fiscais, isso aí é um impeditivo que complica, né? Principalmente as pessoas que não têm nome no mercado, o que é a imensa maioria, né? Então, assim, não existe maldade no mercado literário, existe uma dificuldade de divulgação, existe o desconhecimento daquele autor que pode escrever um livro maravilhoso, mas ninguém nunca ouviu falar da pessoa. Então, não adianta o material ser maravilhoso se você não consegue um potencial de divulgação. Sim. Então, assim, o grande problema do livro, né? Do mercado do livro é a venda. E aí, quando a gente fala de pessoas que querem, né? Publicar um material, enfim. Hoje a gente consegue viabilizar isso com grande facilidade, né? A custos relativamente baixos, o preço do livro sai num preço que é possível ele recuperar o investimento dele, eventualmente ganha-se um pouquinho, né? E é um pouquinho mesmo, porque quando a gente faz essa impressão de tiragens pequenas, o valor unitário do livro é um pouco mais elevado, mas permite que a pessoa realize o trabalho, né? E daí pra frente existem outras situações, mas o básico é realmente muito simples, é entrar em contato com a editora, apresentar o material que tem, né? Quando o material vem digitado, hoje, né? A gente já tem essa facilidade pra grande parte das pessoas, fica muito mais rápido de ser feita uma análise, então o retorno pra essa pessoa é bem rápido, né? No sentido de trâmites de publicação e a gente tem conseguido trabalhar, né? Pelo menos foi assim um dos pontos que nos ajudaram durante esse período de pandemia, né? Foi exatamente isso, pequenas tiragens de livros, as pessoas estavam lá todas confinadas, né? Muita gente acabou produzindo muito. É, aflorou, né? Sim, né? Você tá ali em casa, enfim, e muito assunto pra escrever, né? Porque aí você reflete mais, enfim, relações entre pessoas e tudo mais, foi um período bem complicado que a gente tá conseguindo passar agora, então, assim, naquele período mais complicado as pessoas produziram muito. Então, a gente acabou tendo uma demanda um pouco maior e aí permitiu que a gente fosse fazendo esse tipo de trabalho, aperfeiçoou esse tipo de linha de produção, né? De pequenas tiragens e de viabilização dessa realização de publicações. André, quando você fala pequena tiragem, né? A partir de quantos livros pode ser feito? Poder ser feito, né? Posso fazer um livro, né? A questão aqui é aquela, o ponto de valor unitário, né? Em teoria, a partir de 50 exemplares, a gente já consegue ter um valor de publicação do livro, que permita a venda num valor final razoável, né? Dentro do que o mercado aceitaria, né? Normalmente a pessoa é um autor de pouco conhecimento dele próprio do mercado e das pessoas que também não o conhecem. Então, não adianta você querer colocar o preço do seu livro equiparado ao preço de um outro livro, de uma editora maior, de um autor mais conhecido, que é vendido a X reais. Então, a gente precisa normalmente vender esse livro um pouco mais barato. Então, com menos de 50 exemplares, fica difícil conseguir fazer essa equação bater. A partir de 50, hoje a gente já consegue colocar esse livro a um preço justo de venda, né? Que permita que esse autor iniciante tenha condições de competir no mercado e ser acessível para as pessoas. André, você, na tua opinião, você acha que existe uma aceitação maior do público, né? Que ainda consome livros, obras infantis ou obras adultas? São mercados absolutamente distintos, Dimas. Quando a gente fala de obra infantil, são duas situações muito claras. Primeiro, que é ligado à educação, ligado à instituição escolar. Então, esse é um mercado fortíssimo, mas que é um mercado dominado por grandes empresas. É muito raro você conseguir encaixar uma boa publicação infantil de um autor independente, de um autor de uma editora pequena. Normalmente, isso acontece assim, no reduto do autor, né? Um autor da cidade de Pindamonhangaba faz um livro, ele conhece escolas em Pindamonhangaba e ele divulga pessoalmente aquele material e ali ele consegue algum encaixe. Agora, um autor, né? Que está em Pinda, publicou um livro muito bom, mas não tem um material de divulgação que o permita fazer essa divulgação em escolas fora da cidade dele, já vai ter uma dificuldade para apresentar, enfim, e conseguir essa penetração. Mas o mercado infantil, o mais forte é o mercado ligado às escolas. Aí, existe o mercado aberto, né? O mercado geral. Esse mercado é difícil para a publicação infantil. Por quê? Porque a publicação infantil tem uma característica importantíssima, que é a impressão colorida. colorida. Correto. E a impressão colorida é a impressão mais cara que a gente encontra. Então, assim, ela, para que, quando a gente estava falando agora de quantidade de livros, né? Cinquenta exemplares é possível ser feito a um custo, né? Interessante e comercialmente viável. Um livro infantil, por ser colorido, ele necessita de uma ou de um outro equipamento. Ele precisa de uma quantidade maior de livros para que o valor unitário dele seja vantajoso. E aí, essa pessoa tem que voltar aquela conta de quinhentos exemplares. Então, o investimento inicial para uma publicação infantil, ele é muito maior. O montante é muito maior, né? E aí, se você não tem um encaixe, um direcionamento para instituição escolar, você fica com muitos exemplares na mão, um dinheiro parado e batendo de porta em porta para tentar vender. Então, o mercado de literatura infantil geral, ele é um mercado bem complicado. O autor, a gente conversa assim, né? Abertamente para todos os autores, não importa que tipo de publicação, que idade, que profissão tenha. O autor de livro, ele só vende livro se ele tiver tempo para se dedicar à divulgação do material dele. Não é a editora que vai conseguir fazer isso, né? Por que que não é a editora que vai conseguir fazer isso? E não são as grandes editoras que fazem também. As grandes editoras fazem dos grandes nomes, né? Daqueles que já têm algum mercado aberto. Existem vários novos autores nas grandes editoras que também não têm um investimento de divulgação. Então, assim, não é um problema das editoras menores, é um problema de custo, né? O custo de divulgação, o custo de você enviar livros em consignação, o custo de você emitir notas fiscais, o custo de publicidade, né? De forma geral, ele é muito alto. E você fazer esse investimento para pessoas que não têm nome no mercado, é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, a empresa, né? Não importa de que editor eu esteja falando, a empresa, ela não tem como custear hoje um poder de divulgação de autores novos, né? Sem que ela tenha um plano de resultado disso, né? Então, assim, como hoje é tudo feito muito enxuto, né? Um caixa para, né? Divulgação de material, envio de livros para as pessoas poderem conhecer o material, é muito complicado. A grande vantagem de hoje são as redes sociais. Então, hoje, quem vende livro, né? Quem vende livro hoje é aquele autor, mesmo independente, que faz um trabalho vigoroso em redes sociais, né? Ele fala um pouco do livro dele, ele dá entrevista, ele posta coisas, ele, né? Dá alguns briefings, ins do, do, da história, enfim. Ele promove eventos, né? Ou participa de eventos, ele pede espaço em livrarias, enfim. Esse é o movimento que torna possível hoje a divulgação mais barata, né? Porque o próprio autor consegue fazer isso. A editora pode ajudar a fazer, né? Mas a editora pode ajudar a fazer de vários autores. Ela não vai conseguir, ela não vai canalizar o tempo todo para um ou outro autor, né? Então, assim, a editora ajuda, mas quem faz essa divulgação de fato, quem coloca lá a carinha, né? Para falar sobre o material dele, tem que ser o autor. Então, assim, hoje existe o contraponto da grande dificuldade financeira, que é a grande disseminação, disseminação da informação, né? Então, a rede social hoje permite que alguém invista um dinheiro, não é mais um montante tão grande, ela pode imprimir poucos livros e use as redes sociais para tentar divulgar o seu trabalho. E aí ela acaba, né? Encontrando nichos dentro da rede social, porque existem vários grupos e formatos para isso, de literatura, que permitem que essa pessoa consiga alguma visibilidade. Entendi perfeitamente. Bom, nós vamos agora para os nossos comerciais e voltamos já já nessa conversa aqui, muito interessante, esse bate-papo com o André, da Casa Cultura, para conhecermos um pouco, né, pessoal, dos bastidores da literatura. Tá bom? Voltamos já já. Vocês ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Conexão da Tarde, o jornalismo da Rádio Cacique, atento aos fatos que movimentam o seu dia. De segunda a sexta, das quatro a cinco da tarde, a informação e a prestação de serviço, saúde, economia e tudo o que você precisa saber. Conexão da Tarde, com apresentação de Guto Santos. Oferecimento vestibular de verão, Unital. Inscreva-se, unital.br. Cacique, para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental, conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado, de maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, desatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no Controle de Pragués. A cidade inteira já se ligou O que eu te dou Volta é pra mim Seu cuidado tá dentro é com o amor A felicidade vai sorrir no fim Um top feminino de amor A família Milk Green Vai cantar assim Sou Milk Green Eu cuido de você Você cuida de mim Minha paixão é te ver feliz Ganhar na loteria é questão de sorte E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo Grupo Tintas Tabaté Há mais de quarenta anos Uma referência em material para pintura As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa Cinco lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa Tintas Tabaté Lojas em Tabaté e Pinda Moengaba Há gigante no ramo Cacique Em fevereiro tem folia de ofertas do Cardoso Confira Conduíte a mão com vinte e cinco milímetros Setenta e nove reais Porcelanatos Cristofolete Vários modelos Quarenta e oito e noventa um metro quadrado Vai construir? Chama o Cardoso Você está ouvindo Cacique em cultura Com Timma Joriveira Estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura E vamos saber muitas coisas E até uma curiosidade André, me diga Uma dúvida que eu tenho, me esclareça O que vem de mais? O livro impresso Ou o livro digital? Olha, Dimas, hoje A gente teria várias formas de analisar isso A gente pode analisar por faixa etária A gente pode analisar por tipo de publicação Publicações técnicas Publicações infantis Publicações de literatura geral Então cada uma delas vai apresentar um resultado para a gente Normalmente hoje Publicações técnicas são mais vendidas em formato digital Publicações infantis são mais vendidas em formato impresso Publicações de literatura geral Elas têm um híbrido aí dentro Porque a gente cai na outra variante Que é faixa etária A faixa etária mais nova Ela tem o hábito de leitura digital E a faixa etária um pouco mais elevada Ela não tem o hábito da leitura digital Então ela vai sempre canalizar a literatura dela Para o livro impresso E aí vai mesclando Os dois lados vão entendendo as importâncias Das diferenças disso Então você consegue ver hoje Público de mais idade Se adaptando à leitura digital Em função de alguns fatores Normalmente preço, facilidade, agilidade Esse material você compra na internet Ele baixou no seu computador Em dois minutos está lá Você tem acesso Enfim O conteúdo em tese é o mesmo As editorações, as diagramações São um pouco diferentes Porque o livro digital Ele não permite várias técnicas de editoração Mas o conteúdo está ali Então assim Existem facilidades e vantagens Para a literatura digital E existem vantagens Para quem gosta do livro mesmo Na literatura impressa Então assim Vai muito de gosto Mas hoje variáveis estão centradas nisso Custo, agilidade A questão de faixa etária De hábito, na verdade E a tendência é quase irreversível De que a literatura vai passar a ser uma coisa digital O que não torna o livro impresso Uma coisa fora do mercado A gente ainda acredita É a relação simples A rádio não sumiu por causa da televisão A televisão não sumiu por causa do cinema O cinema, a televisão, a rádio não sumiram por causa hoje Dos canais digitais Enfim Então assim Espaço vai havendo para todo mundo Precisa conseguir se encaixar dentro do mercado Encontrar os produtos que se encaixam melhor Dentro de cada um dos nichos Mas os espaços vão sendo ocupados E aí é uma evolução que acontece para qualquer mercado Enfim Então o mercado editorial Ele precisa se adaptar a isso A própria Casa Cultura hoje Já começa a soltar os seus livros em formato de e-book Tem que se escravizar a Amazon Porque é um sistema absurdo de comércio Mas é o que funciona Então assim Hoje os nossos livros digitais Eles estão vinculados a Amazon Porque você não tem outra forma de fazer Os nossos livros impressos não Os nossos impressos são retidos no nosso site A gente mesmo faz as entregas Mas existem aí várias questões comerciais Que envolvem isso também Então são N dificuldades Que uma editora enfrenta Para colocar livros no mercado Então assim Normalmente o discurso de quem escreve E principalmente daqueles que não conseguem publicar É sempre esse A editora não ajuda A editora não quer fazer A editora não olha para a gente Mas ninguém avalia A questão de custos E de burocracia comercial Que existe por trás disso E principalmente Quais são os pontos comerciais Que entre aspas Bloqueiam a sua capacidade de venda Então hoje Tanto que as livrarias Que sempre foram o grande ponto de venda Elas estão minguando É a cada dia Você encontra hoje Praticamente livrarias Só em shoppings Quando antigamente Você encontrava livrarias Espalhadas pela cidade Pontos comerciais da cidade Hoje praticamente não se encontra Hoje você encontra cebos E livrarias um pouco melhor Estruturadas hoje Em shopping E olhe lá Por quê? Porque não existe Como você sustentar isso Contra um comércio digital Fortíssimo Rapidíssimo Ágil E que acaba Atropelando Um sistema Fixo De pagamento de aluguel Funcionários E tudo mais Então assim E aí a livraria De ponto fixo Ela tem que transferir Esses custos dela Para a editora Claro E aí a editora Que está produzindo o livro Ela tem que pagar Custos de livraria Que tem que Subverter O funcionamento dela A uma concorrência digital Enfim Se torna uma coisa Que não tem como Você competir Dignamente E aí começam A acontecer coisas estranhas E são custos altos São custos altos No sentido De trâmites Aquilo que eu mencionei Um pouco antes A questão de você Você não vende Para a livraria E você não vende Para a Amazon Você Manda esses materiais Consignados Isso significa o quê? Que eu tive que imprimir Pagar a gráfica Ficar com esse dinheiro Empatado Mandar esses exemplares Para uma livraria Para uma distribuidora Enfim Ficar esperando Essas pessoas Distribuírem Colocarem nos pontos De venda Conseguir vender Para pagar 60, 90 dias Depois Da venda deles Imagina quanto tempo A editora Tem que ficar Com o capital parado Nossa Numa quantidade X de exemplares De vários autores É impossível É muito difícil Então assim Quando a pessoa Tem a intenção De publicar Ela pode ter escrito O melhor livro do mundo Mas se ela não entender Que existe todo um processo Por trás disso E é um processo financeiro Ela vai brigar Com quem tenta fazer Com que a cultura circule De uma maneira injusta E aí quando ela tenta fazer Por conta própria Ela faz o quê? Ela faz isso que eu estava comentando Agora há pouco Ela consegue imprimir ali Uma quantidade pequena De livros Aí ela sai E vende para 100 pessoas E aí ela bate no peito E fala Tá vendo como funciona? Olha só Eu vendi 100 livros Ótimo Venda 200 Depois venda 300 Vamos ver até onde Esse fôlego vai Até onde vai O relacionamento dela No meio de conhecer pessoas Porque é muito fácil Para você vender Para conhecidos Sim Os primeiros você vende Você tem um núcleo Mais próximo de você Então os primeiros você vende Agora a partir dali Até aquela pessoa Sua amiga Pode até não ser sua amiga Viu? O material é de valor É realmente bom Ela leu, gostou Te deu um retorno Mas até que essa pessoa Consiga comunicar Aos amigos Em torno dela Que ela convença Esses amigos Ou que esses amigos Sejam convencidos Pela narrativa da pessoa A também comprar Imagina quanto tempo Isso leva Quando o investimento É da editora Eu tenho que ficar Esse tempo todo Com o dinheiro parado Nos livros Espalhando esses livros Com custo Porque eu tenho envio Eu tenho nota fiscal Eu tenho uma série de coisas E se esses livros Não são vendidos Eles são devolvidos E guardados em estoque Depois de X meses Então assim Esse raciocínio Não existe na cabeça De quem Vislumbra A ideia de se tornar um escritor Por isso que a gente Veio adaptando projetos E com algum sucesso Dos nossos trabalhos escolares A Casa Cultura Na verdade Ela surgiu Para trabalhos pedagógicos A gente entende literatura Como hábito E hábito Você cria na escola Você cria com a criança Então assim Há praticamente 20 anos A gente trabalha Com incentivo De projetos escolares Onde a gente leva Atividades para dentro Da escola E faz com que as crianças Escrevam os seus livros Isso é muito importante Então assim Nós temos registros De livros com crianças A partir de 3 anos de idade E os trabalhos Normalmente são feitos Na educação infantil A partir de 3 anos Até o Fundamental 2 Crianças ali Com adolescentes Com 14 anos de idade Mas isso Em Taubaté Ou você atinge A Casa Cultura A gente trabalha A eixo Rio São Paulo Então assim A gente já teve Trabalhos Em São Paulo Na cidade de São Paulo E na cidade do Rio de Janeiro E aí nesse eixo A gente consegue Fazer um trabalho Há vários anos Com um número grande De escolas particulares Na maioria Algumas secretarias De educação De algumas cidades Da região Então assim O princípio Do nosso trabalho Foi esse Então assim Incentivar a leitura Atividades culturais Levar a contação De história Levar teatro Levar uma série De outras atividades E por meio Dessas realizações Fazer com que as crianças Produzissem Então a conclusão Dos nossos projetos Sempre foi pautada No livro impresso Entregue na mão da criança A criança tem Um outro sabor Sim Porque é uma questão De realização É no mínimo Uma questão de realização Ela conseguir enxergar Aquilo concretizado Na mão dela Alguma coisa Que ela vai guardar Faz praticamente 20 anos Que a gente desenvolve isso Eu tenho hoje Adultos Com livros guardados Que a gente encontra Em feira literária Em evento Que a gente faz Fala Puxa Eu tenho até hoje Aquele livrinho Que eu fiz com vocês Quando eu tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade Então assim São registros E esse tipo de atividade Acaba gerando O hábito Da leitura E o hábito Da escrita O hábito da escrita É mais difícil Mas o da leitura Ele é mais permanente A escrita Depende um pouco mais De inspiração A pessoa precisa Se sentir à vontade Naquilo Mas a leitura não A leitura Ela permite Que você Passeie Por vários tipos De possibilidades Então Foi desse princípio Que a editora partiu E de alguns anos Para cá O que a gente fez A gente adaptou Esses processos Que eram simplificados Na escola Para permitir Que a gente fizesse Livros em pequenas quantidades Enfim Para salas de aula E foi adaptando isso Para estruturas gerais Então nós começamos A trabalhar muito Com coletâneas E aí a gente foi abrindo Para escritores No Brasil todo Então hoje A gente tem muitos escritores Em todos os estados Do país Que acabam vindo Para a editora Por meio de coletâneas Então são pequenas Participações Investimentos baixíssimos Mas que você realiza Aquele de repente Primeiro sonho De ter um material Seu publicado A partir dali Esses autores Que participam Da coletânea Muitas vezes Vem com o material próprio E aí a gente vai E faz o mesmo processo Para que ele consiga Publicar o livro Solo Livro individual E aí Isso vai se alimentando Então assim A gente tem aí Vários projetos Para Alguns para iniciar Outros que a gente Está retomando Porque na verdade A gente ficou Três anos parados É por causa da pandemia É porque O nosso trabalho Por ser muito baseado Em escolas Ele ficou 100% parado em 2020 100% parado em 2021 Quando as escolas Retomaram no ano passado As escolas precisavam De tempo Para se readaptar Então elas acabaram Não conseguindo Encaixar projetos diferentes Porque elas estavam Precisando se reorganizar Então apesar Do ano passado A gente já conviver Numa pseudo normalidade A nossa atividade Principalmente escolar Ela estava 100% comprometida Então de fato O nosso mercado De atendimento Ele acabou Ficando parado Três anos Então assim A gente Isso para todos Todos dentro dessa área A área de educação Foi bem difícil Enquanto a grande maioria Das outras atividades Estava conseguindo voltar A parte cultural Também foi prejudicada Porque muita coisa Também é ligada A escolas E as escolas Realmente não tinham condição De criar alternativas Que sempre foram usadas Pelas escolas Porque elas precisavam Realmente receber Aquelas crianças Que tinham ficado Dois anos afastadas Readaptar essas crianças Enfim Então A gente foi Reestruturando Os nossos projetos Então alguns Estão sendo recuperados Agora a partir de março E outros A gente está criando Muitos com Incentivo Para publicação De literatura acadêmica Por exemplo Então enfim Tem aí algumas coisas De repente a gente consegue Um tempinho para falar Mais especificamente deles Mas a questão É exatamente essa De que Os mercados Eles se adaptam De várias formas Existe o digital Existe o impresso Mas tudo isso É baseado no hábito Então assim A gente precisa Fomentar Dentro dos pequenos Para que quando a gente Tenha os adultos Eles tenham O hábito de leitura A partir daí A coisa toda Vai funcionando De diversas formas E tomara que esse hábito As pessoas peguem Com muita firmeza Vamos novamente Para os nossos comerciais Voltamos já já Com mais Cacique em Cultura Pela Rádio Cacique Taubaté Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira Cacique No seu coração Ano novo Vida nova Saúde é prioridade Comece por incorporar Hábitos saudáveis Procure seu médico De confiança Oferecemos Alta tecnologia Em análises Laboratoriais Com excelente Custo-benefício Confira as unidades E horários De atendimento No site Oswaldo Cruz Ponto com ponto BR Ou ligue Dois um dois três Nove dois zero zero Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço da boa medicina Responsável técnico Doutor Marcos Alexandre Andrade CRM noventa e nove Duzentos e cinco Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço Da boa medicina Quarta de bola Bola rolando de novo No Joaquimzão Que bonito E a Rádio Cacique De olho em mais um desafio Do nosso burrão Quarta A partir das sete e meia da noite No Joaquim de Moraes Filho tem Taubaté Taubaté e portuguesa Santista Futebol dois mil e vinte e três Na Rádio Cacique Para Coneval Ou maior nome em materiais elétricos da cidade Grupo Mil Clean Paixão por cuidar Paixão por cuidar Tintas Taubaté A gigante do ramo Centro Automotivo Desembargador Aqui você encontra Todo o cuidado Que seu carro precisa Ouvir mais aparelhos auditivos Ouça melhor Viva melhor Prime Story Autos Descubra Um novo conceito em vendas de automóveis Espaço ambiental Excelência no controle de pragas Vem com a gente Quarta Às sete e meia da noite Taubaté e portuguesa Santista Na Rádio Cacique A bola rola Com mais emoção Você está na Rádio Cacique Mil cento e sessenta kilohertz Cacique Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira Estamos de volta aqui Nosso Cacique em Cultura Hoje num bate-papo aqui Fantástico Sobre a literatura E a literatura, claro Na nossa cidade Que é a capital nacional Da literatura infantil André, me diga uma coisa Nós temos aqui em Taubaté Nós temos uma Feira literária Que devido à pandemia Já dois anos Que ela não foi realizada Ou três anos Três anos Desde o final da antiga gestão E aí entrou também Foi na virada Na virada Ela foi realizada A última vez em 2019 Em 2019 Não temos isso Não é realizado Desde 2019 Então nós temos A feira literária Que agora vem Esse ano Esperamos que venha Aparentemente Está encaminhada Então estamos aí Na torcida Pela importância Que é esse movimento E temos também A Bienal Bienal Qual é a diferença A Bienal A feira literária Para o pessoal aqui Que não sabe O porquê Que Taubaté Tem esses dois movimentos Parece que um Não cruza muito Com o outro Não é Não é uma questão De cruzar Com o outro São iniciativas Diferentes São bases Diferentes Bases organizacionais Diferentes E que eu acho Que deveriam ter E outras A própria editora Passa o ano todo Promovendo pequenos eventos Justamente para isso Para criar alternativas A feira literária É uma iniciativa Da prefeitura Então vamos partir Do princípio Que é uma organização Dentro de um calendário Político Político cultural Obviamente Que a cidade Tenta manter Como uma agenda Ativa Realmente não aconteceu Nos últimos três anos Mas aí é uma questão Geral E que a gente está esperando Que retorne esse ano Aparentemente Ela vem Vem num outro formato E num outro período A informação que a gente Tem hoje É que a tentativa É de organização Junto com a semana Monteiro Lobato O que eu acho Muito interessante É isso Uma coisa que Desde o ano passado A gente estava Programando Sim A gente já conversava Sobre isso também Porque Eu acho Extremamente justificável Fazer na semana De Monteiro Lobato Que é o nosso Grande Nosso grande Escritor É o que titula A cidade Como capital Da literatura infantil Eu acho que é a coisa Mais sensata Então assim Nós temos essa perspectiva A questão da Bienal É uma organização De grupos de literatura Pessoal de academia De letras De Taubaté Enfim Tem mais de uma E esse pessoal Se organiza Em um sentido Talvez até um pouco Mais amplo Porque envolve Uma parte cultural Mais direta Que a feira literária Normalmente Não atribuía Na participação A feira literária Da cidade Como eu acho justo Ela traz Coisas de fora Vendas De outras editoras De fora E tudo mais Para que essa Oferta de publicações Seja maior Já a Bienal Ela tem convites Para escritores Mas ela é centrada Na participação individual Que eu acho absolutamente interessante E sempre Talbatianos Ou não Não Esse é o ponto É aberto E você acaba recebendo Esses autores individuais Que muitas das vezes Publicam o próprio livro Fazem a autopublicação Ou de pequenas editoras E que eles possam ter esse espaço Para divulgar individualmente Então eles vêm como pessoas físicas Participar da Bienal É um movimento absolutamente interessante De enorme valor para Taubaté Deveriam acontecer outras ações E dentro do que a gente consegue fazer Como Casa Cultura Aí sim Ligado aos nossos autores A gente tenta promover Quase que mensalmente O ano passado A gente conseguiu fazer Eventos de lançamento de livros Enfim Então assim O que a gente vem buscando hoje É exatamente criar esses ambientes Ambientes de cultura A literatura A literatura é uma das expressões De cultura Ela está diretamente ligada A teatro A contação de história A música A cinema Então assim São linguagens Absolutamente complementares E o que a gente vem buscando Estabelecer Principalmente desde o ano passado Que foi quando a gente conseguiu Começar a voltar A os eventos presenciais O primeiro que a gente conseguiu fazer Depois de muito tempo Foi em março do ano passado Que foi a Bienal Não Foi um evento nosso Da Casa Cultura Em parceria com o Via Vale Que a gente conseguiu organizar Em março A Bienal Acho que ela foi adiada E depois ela aconteceu Se eu não me engano No começo do segundo semestre Justamente por ainda Questões sanitárias E no Via Vale No Via Vale também O Via Vale é hoje Na minha opinião O grande parceiro cultural Da cidade Eu também Olha, parabéns A administração Do Via Vale Que dá Essas oportunidades Acredita Esse apoio Porque Infelizmente Uma cultura Sem apoio Ela não sobrevive Ela não consegue A questão Uma das questões principais Para qualquer evento De cultura É você ter um espaço Apropriado para isso Exato E o shopping Ali oferece Todas essas Qualificações De atendimento Então assim É um trabalho Muito bacana A gente está Destreitando Esse ano Um outro vínculo Com o Via Vale Tentando estabelecer Uma coisa mais fixa E mais constante Justamente Para poder Enaltecer Esse tipo de atividade Um espaço Onde a gente Possa promover Cultura De forma gratuita Aberta A público geral Convidando Essas pessoas Para apresentar O que já produziram E para produzirem Junto com a gente Em todas Essas áreas Então assim A Casa Cultura Ela é editora Mas antes De ela ser editora Ela foi fundada Como uma instituição Sem fins lucrativos Baseada em ações sociais Pautadas em arte De contação de história Teatro Enfim Então nós temos Todos esses trabalhos Ligados Às atividades Da Casa Cultura E agora A partir desse ano A gente está tentando Estabelecer Roteiros Mais constantes E que permitam A participação E envolvimento De público geral De todas as faixas etárias Retomando os trabalhos Com escolas Que para a gente É o trabalho mais importante Que a gente consegue desenvolver E fazendo com que Se escolas Se envolvam A gente tem O núcleo principal Que são as crianças O nosso foco principal Mas as crianças Acabam trazendo os pais E os pais Acabam trazendo os avós E os parentes próximos E os amigos Então todos os eventos Que a Casa Cultura Realiza Principalmente aqueles Que tem participação Infantil e adolescente Ele fica muito rico Porque na verdade Eu tenho ali A produção dos pequenos Mas eu tenho Todo o envolvimento Familiar nos projetos Então assim Isso acaba fazendo Com que a criança Se motive Que os outros Se incentivem E por meio disso A gente vem encontrando Bastante parceria Para conseguir ampliar isso E nesse ponto Que a gente está tocando aqui O Via Vale Hoje é um parceiro Bem importante Nessa situação Não só para a gente Para várias outras pessoas Eu acho que vale muito a pena A maneira com que eles recebem As propostas A maneira que eles se colocam À disposição Isso é muito importante Porque é muito difícil Nós acabarmos vendo Vamos classificar uma empresa Que tenha que ter uma empresa Que tenha esse tempo A realização A realização da feira literária Seria muito importante Se a gente conseguir Ter esse desdobramento da feira Junto com a semana Monteiro Lobato Acho que vai ser muito importante A Bienal Como aconteceu o ano passado Provavelmente não Aconteça esse ano E aconteça só Em 24 Mas existem outros movimentos Que a gente pretende fazer E buscar parcerias Buscar o próprio pessoal Das academias Para somar Para somar O grande problema Isso em todos os setores da vida Mas são pequenas discussões Pequenas desarticulações Eu diria E essas desarticulações Elas acabam prejudicando o geral É, vai enfraquecendo Sim, porque Eu vou fazer uma coisa O outro quer fazer outra Por um detalhe Você não soma com alguém Seria muito útil Para todos os tipos de arte Inclusive Eu lido com literatura mais Mas a gente tem O envolvimento direto Com todas as outras artes E seria muito útil Para todo mundo Que a gente conseguisse Fora de poder público Porque assim Não que o poder público Seja ruim Mas o poder público É engessado Ele tem traves E entraves De diversas naturezas E isso acaba Atrasando vários processos Então assim Como sociedade civil Eu acho que A gente tem condição De desenvolver Empresas Conseguem fazer isso Casa Cultura Como empresa Consegue estabelecer Boas parcerias Com outras empresas Mas principalmente Conseguir trazer As pessoas físicas As pessoas que estão Espalhadas Cada uma delas Com as suas produções Não importa quais sejam Em que área Em que atuação Mas que a gente Conseguisse somar Essas pessoas Fazer com que elas Se entendessem E entendessem Compreendessem Principalmente Que atividades culturais Mais constantes Elas dão visibilidade E hoje você Só vende aquilo Que você produz Principalmente culturalmente Se você tem visibilidade Não existe outro caminho Não tem Então assim Essa desarticulação Repito Não é uma questão Só da cultura É a questão geral Em qualquer tipo De profissão Enfim Mas eu acho Que na cultura Poderia ser mais simples São pessoas Que conseguem conversar Dialogar melhor Elas falam a mesma língua De repente Elas disputam Espaços Ou posições Que não deveriam Estar sendo discutidas Elas são secundárias Terciárias Dentro da possibilidade De se produzir Ou desenvolver Atividades culturais Mais consistentes Eu vejo sempre Que o poder público Ele tem Ele tem Realmente Como diz o nome Ele tem o poder De abrir portas Por exemplo Você vai procurar Uma empresa privada E você tem Uma chancela De um apoio Do poder público É muito importante Acaba dando Uma segurança Aquela empresa privada Então eu vejo Que deveria ter Não jogar Tudo nas costas Do poder público Falar Não Tem que realizar Tem que fazer Mas ele sim Ser o grande Avalista De um projeto Para que uma empresa Possa E inclusive Mais do que eu Mais do que você O poder público Quando ele vê Algum evento Ele sabe A quem Recorrer Para dar um apoio Patrocinar Aquele evento Então eu vejo Que a função Do poder público Ela poderia ser Muito mais suave Não menos importante Mas mais suave E sem burocracias Sem burocracias Vai ser difícil Mas a questão É assim Eu entendo O poder público Como um órgão Fomentador Se ele fizesse O fomento De atividades Se ele fizesse O encaminhamento De indicações Se ele facilitasse O caminho Eu acho Que ele já Colaboraria muito Só que aí Existem aqueles Outros olhares Sobre o poder público Que é da obrigação A pessoa passa A obrigar O poder público A fazer por ela E aí complica Exato Complica porque Os trâmites Não são simples Não adianta Eles não são hoje Dificilmente Eles serão Simplificados Ao ponto De que a coisa Seja dinâmica A questão De verbas A questão De documentações Enfim Isso aí Por ser um poder público Ele exige Um controle E o controle Faz com que as coisas Demorem Exato Então assim Se você Deixa Três vezes mais O que seria Privado Então assim Se você Deixa esse olhar De dependência Do poder público Ou de obrigação Do poder público De realizar as coisas Para você Mas que o poder público Possa fomentar As ações Que ele possa Auxiliar as ações E não ser o detentor Ou o organizador Das ações Eu acho que a gente Conseguiria tirar um proveito Infinitamente maior E mais dinâmico Do órgão público Agora Independente Da existência Do órgão público Da ajuda Enfim A organização Dessas pessoas Como empresas particulares Ou pessoas físicas No meu olhar Essa é a organização Mais importante Mas que acaba Sendo mais complicada Porque aí Você tem muitas Cabeças Querendo tomar decisões E aí Isso se torna Uma coisa difícil Porque você não tem Um regulamentador É muito cacique E aí realmente Acaba gerando conflitos Que atrapalham O desenrolar De tudo Mas olha Nós vamos para Mais um comercial E voltamos já já Com essa conversa Aqui com o nosso André Luiz Cabral Da Casa Cultura Vamos para os comerciais Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Timas de Oliveira Ano novo Vida nova Saúde é prioridade Comece por incorporar Hábitos saudáveis Procure seu médico De confiança Oferecemos Alta tecnologia Em análises Laboratoriais Com excelente Custo-benefício Confira as unidades E horários De atendimento No site Osvaldo Cruz Ponto com ponto BR Ou ligue Dois um dois três Nove dois zero zero Laboratório Osvaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço da boa medicina Responsável técnico Doutor Marcos Alexandre Andrade CRM noventa e nove Duzentos e cinco Laboratório Osvaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço Da boa medicina Vem aí Uma grande novidade Que vai mexer O futebol de base De Itaubaté Em março Primeira Copa Rádio Cacique De futebol de base Com cobertura completa Do Timasso 1160 Primeira Copa Rádio Cacique De futebol de base Informações Doze Nove Oito Dois Trinta Noventa e seis Trinta e seis Nove Oito Dois Trinta Noventa e seis Trinta e seis Realização Rádio Cacique Daubaté Organização Gilson Gilson Rezende Futebol Cacique Vocês ouvindo Cacique em cultura Com Timas Joriveira Estamos de volta Aqui no Cacique em cultura E nós vamos saber Aqui agora Do André Luiz Cabral Da Casa Cultura Quais são os planos Quais são os projetos André Para esse semestre Ou para o ano É A gente sempre tenta Pensar o ano Mas na verdade A gente tem que ir Trabalhando mês a mês Então assim A gente está agora O mês de fevereiro Esperando passar o carnaval E na virada Do mês de março A gente começa As atividades De projetos novos Ou reformulados Temos alguns projetos De literatura Clube de letras É um projeto Voltado ao desenvolvimento De escritores Então assim Atendimentos Hoje os nossos atendimentos Foram todos readaptados Para atendimento Virtual Reuniões virtuais Enfim O que acaba nos dando Uma amplitude maior Como eu mencionei A gente tem autores No Brasil todo Ligados A essas questões De coletâneas São os pontos De partida Os que são fáceis De participar Pouco texto Barato De viabilizar E a pessoa Acaba se entendendo Como escritor E a partir dali Ela passa A fazer a produção Individual Então nós temos Alguns projetos Nesse sentido O clube de letras É o mais forte deles O mais antigo Que a gente tem trabalhado Ficou meio suspenso Nesse período De pandemia Porque ele tinha Uma dinâmica De funcionamento Que os entraves Do período Não permitiam Que a gente desenvolvesse Com correção Então agora A gente está retomando E na mesma linha Desse tipo de projeto Que é um clube De escritores Que se reúne Para discutir Para desenvolver Para aprender E para produzir juntos Nós criamos Projetos infantis Por exemplo Então nós temos Conta Comigo Conta Comigo É um projeto infantil Que incentiva os pais A produzirem com os filhos Literatura infantil Olha É super bacana Nós temos O que eu mencionei Agora há pouco Que é O projeto Da Casa Cultura Acadêmica Que é Incentivo A Profissionais Que se formaram Que tenham As suas teses De Conclusão De graduação De mestrado Doutorado Pós-graduação Enfim Que normalmente Isso acaba sendo engavetado É verdade E tem muitos trabalhos bons Que saem Das conclusões de curso Não importa o nível E a nossa ideia É incentivar Essas pessoas Com bons trabalhos A publicarem Esses materiais Transformar Em livro de fato Porque normalmente Eles ficam registrados Nas faculdades Universidades Onde a pessoa se forma E são trabalhos ótimos Sim Tem muita coisa espetacular Levado a público Mas que a pessoa Acaba abandonando ali Ela faz quase como Uma obrigação De conclusão do curso Entrega Isso é arquivado Na faculdade Ou na universidade E essa pessoa Quando entra no mercado De trabalho Ela praticamente Nunca mais olha Para aquilo E normalmente Tem conteúdos Muito bons Então a nossa proposta É exatamente Desengavetar Esses projetos Selecionar projetos bons A gente já tem dois Lançados Foi da Natália 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 é o mais recente De arquitetura É de patrimônio Patrimônio histórico Então você vê como é interessante Porque se fala tanto No patrimônio histórico Então acaba virando um livro Essa tese E acaba matando a curiosidade Justamente esse o ponto A Natália foi convidada A publicar Pela Casa Cultura Acadêmica Justamente porque nós temos Um outro projeto de resgate De patrimônio histórico E cultural Que é um site Que a gente está montando Minha cidade Minha cultura Que tem dois Vieses de atendimento Um escolar Para fazer com que as crianças Pesquisem sobre as suas próprias cidades E um outro Que é aberto Geral Para que a gente valorize Fotos antigas E crônicas E contos Sobre fotos antigas Então é um resgate De imagens Né Das cidades Em geral Onde as pessoas Podem contar As suas histórias Relacionadas Aquelas imagens Então isso É um outro projeto Que sai agora Entre março e abril É Deixa eu ler aqui mais Bom Projetos que são voltados A atendimento escolar Né Que já tem muitos anos Então a gente retoma Esse ano Que ficou parado Durante esses últimos três Porque as escolas ainda estavam Né Ou paradas Ou se reorganizando Um deles é O Semeando Escritores Escolhendo Autores Que é o projeto Dedicado às crianças Né Nas escolas Temos projetos De formação De educadores Também Coisa que a gente não fazia Com grande constância Antigamente Nós nos dedicávamos Muito às crianças Né E esse ano A gente reorganizou Muita coisa Então a nossa dedicação Está sendo muito voltada A educadores E a pais de alunos Para fazer com que eles tenham Uma melhor capacidade De acompanhamento Dessas crianças Né De desenvolvimento De hábito Desenvolvimento De atividades De acompanhamento Mais próximo Né O próprio Conta comigo É isso Né É fazer com que o pai Se aproxime da criança Produza com ela E Temos um projeto Super bacana Esse é De nível nacional Que é um projeto De organização financeira Também voltado Ao atendimento escolar Formação de educador Formação de organização Financeira familiar Com os pais E o atendimento Nas escolas Com as crianças Hoje É uma obrigatoriedade Né Da lei De diretrizes e bases Que as crianças Têm que ter A O empreendedorismo Né A matéria de educação financeira Mas isso é feito Absolutamente Superficialmente Né Então nós fizemos o que Nós organizamos Várias frentes De trabalho E fizemos Uma montagem De material Um projeto Absolutamente Do zero Novo Com muita coisa Inovadora Inclusive Mas que faz O atendimento Desde Da formação Do educador Que faz Todo um trabalho Com os pais Dessas crianças Para que esse conjunto De formadores Pais e educadores Auxiliem No trabalho Que é colocado Dentro da escola Então assim São todos os projetos Que começam a ser Divulgados agora Entre março e abril E a nossa maior intenção É essa De conseguir ter Atividades físicas Presenciais Durante todos os meses Do ano Nós temos inclusive O projeto que a gente Começou o ano passado Em parceria com a Rádio Cacique Que lançou quatro livros De coletânea Que se chama Coletando bons sentimentos Que pauta Quatro datas Importantes no ano Uma é o dia das mães A outra o dia dos pais Esse ano Vai ser o dia dos professores E o Natal Então quatro momentos Do ano Onde a gente abre Publicações de coletânea Com participação De crianças Nas escolas Mas participação Aberta Geral No Brasil O ano passado A gente teve Escritores de Rondônia A gente teve Escritores de Rio Grande do Sul Escritores de São Paulo Escritores de Minas Gerais Do Rio de Janeiro E um grande número De crianças Na cidade de Taubaté Que partiram da produção Dentro de sala de aula Então assim O trabalho Que a gente desenvolve É um trabalho De incentivo De criação de hábito De tentativa De gerar atividades Mais constantes Para que as pessoas Se aproximem Da produção Quanto mais Emocional A gente consegue fazer isso É melhor para a gente Envolvimento dos pais Com os filhos Uma aproximação Dos pais e filhos A aproximação Dos pais Com educadores Que é importantíssima Tem muito conflito Entre o ensino Dentro da escola E aquilo que os pais Enxergam Que deveria acontecer Então a gente Precisa tentar Alinhar isso De alguma maneira E temos muitos Trabalhos Nesse sentido E Nessas outras Duas pontas Que são escritores De mais idade Que estão buscando A primeira pergunta Como é que eu faço Para publicar Estão buscando um caminho A gente tem Uma facilidade Muito grande Para as primeiras Publicações E também Essa área Da publicação Acadêmica Que a gente Está buscando Incentivar Essas pessoas Que tem bons Conteúdos Que estão lá Parados E que podem ser Servir como uma ferramenta Muito boa Para quem está estudando Para quem está entrando No mercado de trabalho Hoje Então assim Vários projetos Que a partir de março Nosso site está ali Terminando uma reformulação Agora Mas que entram Todos em atividade Nos próximos 40 50 60 dias No máximo Para a gente movimentar Com certeza Com sucesso O contato Qual que é? O e-mail O telefone André? Então a gente tem O nosso site É casacultura.com.br O e-mail É contatos No plural Arroba Casacultura.com.br Nosso facebook Editora Casa Cultura Consegue encontrar E o O contato telefônico A gente usa O meu contato direto Porque é sempre Mais fácil Eu consigo responder Com algum dinamismo Então a gente usa O whatsapp 12 99 773 29 50 E aí Por meio Desses primeiros Contatos A gente vai Direcionando Dentro da editora Qual é o tipo De assunto Ou demanda Que a pessoa Nos apresenta E aí A gente vai Buscando Desenvolver A publicação Desenvolver Um projeto Pedagógico Desenvolver Um atendimento Mais específico Enfim Para que a gente Possa Na verdade Criar Esse grupo De pessoas Que trabalhem A favor Da cultura Seja ela No formato Que for Que maravilha Desejo sucesso André Muito obrigado Pela sua presença Aqui Por falar Tanta coisa importante Para a nossa cultura Pela nossa literatura Essa preservação Que nós temos De histórias Esse desenvolvimento Com as crianças Com os adolescentes Parabéns pelo trabalho E espero Que possamos Em breve Estar conversando Mais E aí Participando De muitos projetos Juntos Muito obrigado André Pela tua presença E Vamos marcar a volta Tá bom Eu deixo aqui Para vocês O nosso Boa tarde E um pouquinho Também Claro Falamos Tanto De literatura Um pouco Da tal Batiana Meire Pavão Cantando Monteiro Lobato Certa noite Eu tive um sonho Foi um sonho Muito belo Eu sonhei Que estava No sítio Do pica-pau Amarelo Numa casa Toda branca Entre o ribeirão E o mato Encontrei Os personagens Das histórias De Lobato Monteiro Lobato Nesta canção Noф Nof